A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja tudo bem, espero que você esteja firme e forte no dia de hoje. Deus é sua força, Deus é sua fortaleza e Deus tem uma palavra forte e poderosa que vai tocar seu coração e vai mudar a sua vida para a honra e a glória dele. Então, vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito Santo de Deus está dizendo hoje para você, meus filhos. Você tem desejado coisas maiores e isso é louvável. Mas eu te digo que toda obediência é pouca obediência. A minha voz te direciona passo por passo, diz o Senhor. Eu permito que você tenha muita liberdade de escolha e frequentemente eu amo ver as suas escolhas. Mas às vezes eu te direciono intimamente e eu te falo para obedecer em coisas pequenas, diz o Senhor. Nessas horas, eu estou testando o seu coração, diz o Senhor. Pois eu estou testando a sua disposição para morrer a si mesmo, si mesma e para viver por mim, diz o Senhor. Você obedecerá? Você obedecerá aos mandamentos suaves e gentios, tanto quanto os meus anúncios grandes? O Espírito Santo de Deus diz, há coisas pequenas que você retém de mim, por causa de medo, egoísmo e dúvida. Eu estou chamando você para entrar na minha luz. Eu estou chamando o meu povo para caminhar em integridade, no melhor grau. Portanto, o Espírito de Deus diz, me dá aquelas coisas pequenas, tanto quanto as coisas grandes. E você verá como eu mexo poderosamente ao seu favor, enquanto você se rende a mim, diz o Senhor, pois está escrito. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Gente, com isso em mente, faça o seguinte diante do Senhor. Se pergunte a você mesmo, você mesma, há alguma área da sua vida na qual você tem atrasado a sua obediência? Então, permita que a luz resplandente e bela do Senhor sonde o seu coração para qualquer lugar que você tenha retido dele. E escolhe o dia de hoje para obedecer. Ó, você lembra o que Pedro falou? Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Lembre-se de que o Espírito Santo, Ele está em você como presente, como o dom majestoso e maravilhoso de Deus, para te ajudar a obedecer, para direcionar a sua vida e para falar ao íntimo do seu coração qual a decisão certa de tomar. Mesmo as coisas pequenininhas, 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 como a escolha do seu jantar. Quando você escolhe pedir uma bebida num café ou no supermercado, o Espírito Santo está ali. E Ele te ajuda e Ele te ensina qual o lugar, qual a coisa certa para escolher. Então escute Ele e obedeça hoje, porque a obediência leva à vida eterna. A obediência leva a um futuro maravilhoso com Deus, nos céus reinando com Ele sobre a terra. E a desobediência leva à morte e às chamas do inferno. É verdade. Portanto, vamos orar e nos entregar a Deus. Pai Santo, Pai Santo. Oh, Rei Eterno, Deus Majestoso. Espírito Santo de Deus, Rei da Terra, Rei da Glória. Deus Santíssimo, Deus Maravilhoso. Te exaltamos no dia de hoje, te bendizemos no dia de hoje e te glorificamos, Santo Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração e com tudo aquilo que somos. Santo Deus, não há outro como Tu. Santo Deus, não há outro Rei eterno, Senhor e Salvador como Tu. Oh, Senhor, nos perdoe quando nós temos Te desobedecido, quando nós temos ouvido Teu toque suave, gentil e leve, e nós não temos feito o que Tu nos pediste. Nos perdoe a nossa arrogância e ignorância e estupidez. Santo Deus, nos ajude a ser firmes e fortes em Ti, a sempre estarmos falando em línguas, Conectados ao Teu Espírito e com disposição e coração totalmente rendido a Ti para Te obedecer imediatamente na mesma hora. Santo Deus, nos mostre se há alguma área da nossa vida que não temos Te obedecido e nos perdoe. Nós nos rendemos a Ti, nos entregamos essa área da nossa vida a Ti. Venha, nos ajude, nos fortalece em Ti para Te obedecer sempre. Se lembre que a sua salvação depende da sua obediência a Deus. Amém? Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.